Olá galera, aqui quem está falando é o esqueleto a mente mais poderosa de todo o planeta E quero lhe informar que a partir de agora, você não vai conseguir ficar parado Agora vamos testar os graves Então bota música para essas gatas dançarem Música 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 Passos a... Digiu... 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 Digiu U.C.